Quem é a Alexandra? Então, a Alexandra hoje, Cláudia, é uma pessoa preparada para ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito de vida e alinhar isso com a sua carreira, com a sua profissão, com o seu negócio. O que que trouxe a Alexandra ao TOT? O TOT, ele é a ferramenta, a metodologia que me ajuda a facilitar a vida das pessoas. Então eu vim para o TOT para me munir dessas ferramentas e poder levar isso para Santa Catarina e para vários lugares do mundo. Você chegou segunda, está indo embora sábado. Como é que foi essa experiência aqui? Nossa, essa experiência foi incrível. Em todas as formações a gente sempre faz muitos laços. A gente faz sempre amigos, mas a troca de experiência, o conteúdo e tudo isso me fortalece cada vez mais no meu propósito de vida. Show!